O caso é bem interessante e ele vai começar. Então, Pedro, fica à vontade. Obrigado, professor. Está dando para escutar bem, né? Então, vou começar a apresentação aqui. Boa noite a todos. Vou apresentar o caso clínico dessa semana. Queria agradecer, então, ao doutor Sérgio, que me ajudou aqui com toda a documentação e o preparo aqui desse caso para essa reunião. A doutora Lívia e a doutora Sâmia, que me ajudaram com a documentação do caso. E, principalmente, o doutor Tomás, o Renata Maia, principalmente o doutor Daniel Almotti, que foi quem... As pessoas que estão conduzindo o caso atualmente e que estão fazendo todo o segmento do paciente. Então, nos casos, começa com o paciente do sexo masculino, de 44 anos, com uma queixa de baixa de acuidade visual no olho esquerdo há três meses. Negava antecedentes oftalmológicos. Na avaliação inicial, ele apresentava uma acuidade visual de 1,05, o pio dentro da normalidade, sem alterações na biomicroscopia. Essa daqui é a retinografia do olho direito. Aqui no olho esquerdo, o olho da queixa. Aqui, focando mais no polo posterior, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Aqui temos a alta fluorescência de grande angular do olho direito. Aqui do olho esquerdo. Novamente, focando aqui no polo posterior. Aqui nós temos a angioflorescinografia do olho direito, mostrando aqui as fases mais precoces. E aqui evoluindo para as fases mais tardias. Aqui temos o mesmo no olho esquerdo, a angioflorescinografia do olho esquerdo nas fases mais precoces. E aqui nas fases mais tardias, já mostrando a alteração aqui dentro do polo posterior. e nessa região nasal inferior também. A endocionina verde, novamente, aqui do olho direito, fases precoces e fases tardias. E aqui no olho esquerdo. Mostrando aqui as fases iniciais e aqui as fases mais tardias também. Temos aqui o OCT, passando aqui um corte, então, no polo posterior no olho direito. Aqui o corte foveal no olho direito. Temos aqui, então, o OCT do olho esquerdo aqui, pegando na região macular. Aqui, novamente, do olho esquerdo, agora um corte passando mais sobre essa lesão temporal inferior na maca. E aqui um corte passando naquela lesão nasal inferior. Esse é o corte foveal do olho esquerdo. Temos aqui também a ultrassonografia. E, então, diante desse caso, de um homem de 44 anos com baixa dificuldade visual no olho, perdão, aqui no olho esquerdo, coloquei errado nos últimos três meses, com esses achados, queria abrir para a discussão. Bom, esse caso já foi apresentado, foi apresentado agora na... na... na semana passada, uma apresentação da sociedade... Summit. No Summit. No BH Summit. Então, quem viu a discussão, talvez a gente possa comentar depois, mas quem não viu e quiser fazer algum comentário aqui, tem um paciente jovem com uma queixa aguda de três meses de baixa divisão nesse olho, no olho esquerdo, olho direito sem sintomas. Tem 20, 40 divisões nesse olho, e líquido subretiliano. Aqui explica a baixa divisão, mas, além disso, ele tem essa lesão com essa avaliação multimodal. Então, queria perguntar quais são os diagnósticos diferenciais mais importantes aqui. Alguém... Alguém quer responder? Tem uma possibilidade de amartoma de retina. Que tipo de amartoma, Mauro? Porque tem um amartoma combinado... Não combinado, porque aparentemente não tem alteração de epitélio pigmentar, não tem pigmentação, enfim, possivelmente um amartoma de retina mesmo. Tá. Então, tem um amartoma simples do EPR, que é uma lesão hiperpigmentada, pequena, em geral macular, unilateral, que é diferente dessa lesão também, né? Poderia ser, então, outro tipo de amartoma, né? Lesão... Poderia ser um astrocitoma. Sim. Certo? É, sujeito é um amartoma astrocítico. Isso. Isso. Tá, mas o amartoma astrocítico não cursa com... Não tem vaso, né? Não é vascularizado, não tem líquido subretiliano na apresentação, ele é bem menor, uma lesão bem menor. Em geral, está associado com esclerose tuberosa, que esse paciente não tem. Pode ser bilateral. E esse paciente tem uma outra lesão associada, que é aquela lesão nasal, que não parece ser uma lesão que sugere um astrostoma também, né? Então, mas o Mauro lembrou bem. Então, talvez esse paciente tivesse, há algum tempo, alguma outra lesão, que fosse uma lesão tipo um amartoma, e que agora se manifestou, baixou a visão por formação de líquido subretiliano, né? É... Alguma outra hipótese, para quem não viu o caso, além de um amartoma? Então, no OCT, a gente vê que essa é uma lesão intrarretiliana, né? A gente vê na endocenina e na angio, que é uma lesão vascularizada, ele é exuda, essa vascularização, por isso que ele tem formação de líquido subretiliano, né? Mas é uma lesão, basicamente, a coroide desse paciente, ele tem, na verdade, no outro olho, a gente vê que ele tem uma pachicoroide, e tem um pouquinho de líquido subretiliano, acima desse corte que está mostrando aí, no OCT do olho direito, ele tem um pouquinho de líquido subretiliano, então ele tem uma pachicoroide, talvez uma central serosa focal, mas que não tem relação com esse quadro que ele tem no olho esquerdo, né? Eu conheço o caso, acho que até tem a ver. Depois que você recebe a notícia, o diagnóstico, eu teria uma central serosa. E uma vascularização primária da retina, tipo um retinoma? É, mas eu acho que, eu acho que pela faixa etária aqui... Tá fora, né? É, eu acho que não tem como, né? Então, uma dica, assim, se a gente pensa, então, numa lesão tumoral, que seria uma hipótese, né? De uma lesão que apareceu. Outro diagnóstico diferencial seria uma lesão infecciosa, tipo o citomegalovírus, tá? Se ele tivesse hemorragia, é que não... Nada, só tem uma massa vascularizada. E não tem vitrite associada, né? Nada, 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 nada. Só pega mais fotorreceptor, as camadas estérilas da retina, uma massa sudano em grande quantidade, você tem bastante líquido, que já chega até a fóvia, e aparecendo até um sinal de dupla vascularização, lembrando até um tumor de melanoma, a melanótico, porque você consegue ver duas vascularizações aí. É. Então, se fosse um melanoma e fosse um tumor primário da retina, ele seria um tumor de coroide. E a coroide desse paciente não tem envolvimento, ele só tem envolvimento de retina, certo? Se a gente pensasse num tumor metastático de coroide, coroide não tem envolvimento, né? E tem uma condição que é muito rara, extremamente rara, que é uma metástase... De retina. É, retidi e retina. É extremamente. Você mostrou há três semanas atrás aqui o metástase de retina. Isso. Na imagem da semana. É. Só que a diferença é que pega todas as camadas da retina. Esse está pegando mais nas camadas externas da retina, e não em toda a sua espessura. E, Jorge, esse é um bom exemplo da lei de Murphy. A gente apresentou na imagem da semana, e esse caso estava sendo visto na mesma semana no hospital. Entendeu? Então, é interessante, se a gente suspeita, então, de uma lesão eventualmente metastática, mas com uma localização incomum para uma metástase, para a retina e não para a coroide, é fazer uma avaliação sistêmica, certo? Isso. É. Estou certo. Eu acho que é o corte do ACT que está mostrando na camada mais externa, mas se a gente olhar na Ângel, o vaso, eu acho que ele se estende por toda a retina. Olha o vaso, como ele é ocluído, ele parece que... É, concordo. Se você olha pela Ângel, você... É. Ele entra e desaparece, como se fosse um vaso celegectásico, que penetra para a profundidade da retina. É. Mas, Hélio, eu não entendi qual que é o seu ponto aí. Não, é que o Jorge estava comentando que é na camada mais externa da retina, eu estou falando que ele se estende mais, ele pega a camada mais superficial, porque ele passa a camada dos vasos, olha lá na Ângel, é que esse corte que está na imagem está mostrando só as camadas mais profundas, mais externas da retina. Mas na Ângel, você vê que ele é mais extenso, ele vem como se fosse um... É. Uma gestão, né? A gente podia ver, Pedro, se você mostrasse o OCT, aquele OCT que faz o corte em cima da lesão, se você puder voltar. Volta um pouquinho. Aqui, esse aqui. Se você conseguir parar onde ele... Então, aí o líquido subretiniano e a lesão começa... Aí pega todas as camadas, realmente. Metade para a retina. Isso. Só que ele não envolve... Isso. E o líquido subretiniano limita essa lesão, quer dizer, ela envolve a retina inteira, como a gente deu para ver aqui. Pode continuar o corte? Vamos continuar mais um pouquinho? É uma lesão hiperrefletiva associada ao líquido subretiniano, porque ela é vascularizada, então ela acaba subrando. Agora, o interessante... Pode continuar aí. Pode continuar aí. Essa parte... Depois a gente vai ver na revisão biográfica. Para um pouquinho. Congela aí. Essa metástase, ela começa no plexo capilar superficial. E essa imagem hiperrefletiva em outra localização aí da retina é muito provavelmente outra metástase, mas numa fase muito inicial. Deve ter começado assim no polo posterior. Ela começa no plexo capilar superficial, as células neoplásicas se proliferam nessa localização e elas acabam se proliferando depois. Então, muito provavelmente, essa lesão é um outro sítio metastático. Então, a gente tem que pesquisar de onde está vindo isso. Isso é uma hipótese. Então, eu acho que se a gente puder... Então, anjo e endocenina mostram uma lesão que sugerem uma lesão tumoral, uma lesão com vascularização própria. O OCT mostra a localização dessa lesão intrarretiniana com localização. E o OCT mostra até uma lesão que é uma lesão mais... numa fase mais inicial, que é essa lesão nasal que tem que estar sendo mostrada aí, no mesmo olho. E o outro olho tem sinais de pachicoróide que não tem relação direta com essa lesão, a não ser o que o Mauro citou aí. Então, o ultrassom também mostra qual é a lesão intrarretiniana, mas o OCT mostra essa lesão com muito mais detalhe. Então, é só para fazer uma avaliação multimodal que a gente mostrou o ultrassom. É porque tem um ganho ainda bem elevado aqui do ultrassom, mas parece que ela... Os picos do ultrassom são uma lesão homogênea, diferente de um melanoma que na entrada... É o anglo-capa, né? É, o anglo-capa, que você tem um pico de hiperresonância na entrada do som e daí em diante ele decai porque as células do melanoma são bem homogêneas e aí dificulta a passagem do som e vai caindo. Então, é bem diferente, é bastante homogêneo a reflectância do som aqui nesse reporte. Vamos ver a investigação, o sistema. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, é só fazer pelo chat e vamos continuar. Bom, mulher! Vamos sim, professor. De novo, vocês já sabem, né? Preste atenção. Bom, continuando, então, uma parte que a gente acabou omitindo propositalmente, né? Esse paciente já tinha um antecedente aí de uma neoplasia pulmonar, ele foi diagnosticado recentemente, foi realizado, o diagnóstico foi feito após a biópsia de alguns infonodos mediastinais que confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma, né? Pulmonar já metastático na ocasião. Foi feito um tratamento inicialmente com radioquimioterapia para controle local da lesão. Em maio deste ano, ele apresentava um quadro com metástase cerebral e aí foi optado por dez sessões de radioquimioterapia, sendo a última dois meses e no momento desse tratamento foi optado também por corticoterapia associada, né? Ele fez uso de dexametasona em altas doses durante esse tratamento também. E diante desse quadro todo, então, ficamos aqui com a hipótese sobre o quadro de metástase retiniana. Então, ele tinha um adenocarcinoma pulmonar que é o sétil primário, certo? Exato, por exemplo. E talvez o uso dessa corticoterapia em doses altas tenha feito aquele líquido subretiniano e no olho direito num paciente com pachicorote que já tem a predisposição para fazer uma central serosa. Talvez isso explique a descompensação só no olho direito que é só um diagnóstico acessório não importante aí, né? E só comentando que a metástase de retina é extremamente rara. se a gente for ver revisão bibliográfica como o Pedro vai mostrar mas só para mostrar um detalhe o Ilzai a Carol Shields ela fez uma revisão em 40 anos dos casos de metástase de retina vistos no Ilzai foram oito casos ou seja, um caso a cada cinco anos no maior centro diagnóstico de tumor intracular dos Estados Unidos. Então isso aqui é extremamente raro extremamente raro então a gente não pode confundir com metástase de coroide são metástases para retina que é raro e aí o Pedro vai fazer a revisão revisão sobre isso talvez no final da revisão se a gente quiser fazer um comentário a gente estende a discussão tá bom? Perfeito então vou dar segmento aqui professor então falando um pouquinho aqui sobre as metástases oculares inicialmente lembrando que o tumor intracular é uma linha mais comum geralmente são carcinomas e até 10% dos pacientes que morrem por câncer apresentam uma metástase intracular geralmente a disseminação é hematogênica geralmente esses casos são unilaterais até 93% dos casos e o diagnóstico primário geralmente vem aí até quase dois terços dos pacientes geralmente esses pacientes pelo quadro pela própria natureza do processo metastático já tem um prognóstico muito ruim o tumor primário geralmente é aqui né os casos mais comuns é mama e pulmão mas também tem outros sítios descritos como intratugação intestinal o próprio melanoma cutâneo entre outros mas até 16% desses pacientes o primário é desconhecido e a localização geralmente esses tumores oculares são na coroide mas também pode ter metástases para íris para o corpo ciliar e como o professor já bem disse metástases retinianas exclusivas aqui representam menos de 1% dos casos então das metástases retinianas em si o primeiro caso descrito aqui em 34 publicado após análise anatomopatológica e aí desde então até 2017 tinham até 52 casos publicados apenas a gente vê aqui a raridade desse tipo de lesão e dentre 52 casos existe uma similaridade aqui entre a proporção de homens e mulheres o diagnóstico por volta dos 50 anos de idade e aqui o tumor primário geralmente é o melanoma cutâneo aqui tem uma mudança então da prevalência e seguido pelo pulmão o trato gastrointestinal e o tumor de câncer de mama o quadro clínico então o paciente pode se queixar de uma baixa de acuidade visual embaçamento floaters porque isso acaba sendo um pouco específico geralmente não vai apresentar alterações no segmento anterior no polo posterior então na retina a gente vai ver ou essa lesão branco amarelada que vascularizada nos casos principalmente de carcinomas metastáticos e quando a gente está falando dos melanomas o melanoma cutâneo que é o mais prevalente a gente vai ter essa lesão plana marrom com bordos mal definidos são tumores geralmente vascularizados mas a gente não vê aquele vaso ectaseado aquele vaso nutridor bem característico aqui e além disso a gente pode ter sementes vitres hemorragia vitre hemorragia vitreana enfim as consequências de uma lesão tumoral que se expande nessa região na avaliação multimodal então a gente vai ver aqui na angiofloreceína geralmente uma lesão hipoflorescente no começo que vai ganhando hipoflorescência com o passar do exame podendo ter o staining e extravasamento aqui na lesão o OCT como a gente viu vai mostrar geralmente uma lesão heterogênea pode inicialmente acometer as camadas mais internas da retina como o professor disse por causa da origem da disseminação hematogênica então atingindo o primeiro plexo superficial e depois progredindo mas muitas vezes a gente vai pegar assim a lesão já bem extensa acometendo todas as camadas da retina e aqui as sementes vítreas que a gente pode ver associadas pode ter exudação cistos interretinianos também e no ultrassom a gente vai ver isso uma lesão densa no modo B com média e alta repletividade aqui no modo A esse é o trabalho que o professor estava citando agora da Carol Shields foi publicado em 2014 onde ela fez essa revisão dos últimos 40 anos deles de seguimento e eles tinham esses oito casos de pacientes aqui a gente consegue ver então que quatro deles então metade aqui já era realmente uma metástase de um melanoma cutâneo e aqui a gente consegue ver outra característica que é o prognóstico extremamente ruim que a maioria dos pacientes teve uma sobrevida de um mês apenas e uma coisa que ela cita também é que o diagnóstico inicial desses pacientes em cinco desses casos foi de retinite então que vai trazer o nosso próximo ponto aqui que são os diagnósticos diferenciais e a retinite é o principal diagnóstico diferencial a retinite viral infecciosa então como a gente pode ver justamente por causa disso tem essa lesão amarelada com algumas hemorragias às vezes no polo posterior na periferia e acaba enganando e mesmo como o nosso paciente aqui com ausência de vitreite mas você pensa num paciente suprimido que não vai ter uma reação inflamatória tão intensa e algo muito mais prevalente do que uma metástase intraretiniana mas também a gente pode pensar na metástase de coroide o linfoma intracular então são diferenciais a serem considerados bem importantes mas lembrado a metástase nos pacientes aqui nesse paciente oncológico aqui são alguns relatos de alguns artigos publicados justamente falando desse diagnóstico inicial de retinite nesse paciente que depois acaba se descobrindo que trata-se na verdade de uma metástase pensando mais numa parte do tratamento a gente tem que pensar que esses pacientes tem um prognóstico extremamente reservado tem relatos de duas semanas até cinco anos mas como a gente viu aqui nesse próprio trabalho da Carol Shields cinco desses oito pacientes viveram apenas um mês então prognóstico bem ruim e o tratamento acaba dependendo muito da fase em que está o paciente da condição clínica dele e do quanto esse tumor já cometeu esse olho então muitas vezes a gente pode apenas observar quadros bem iniciais que ainda estão se fazendo esse diagnóstico a radioterapia a radioterapia externa acaba sendo uma das melhores opções acaba tendo um bom controle às vezes alguns relatos até com redução do tumor quimioterapia é uma outra opção acaba já não sendo tão boa assim varia muito tem alguns relatos de pacientes que respondem muito bem outros relatos já mostram algumas lesões que não tiveram nenhuma resposta com a quimioterapia eventualmente uma lesão mais avançada com muita dor esse paciente pode ser optado pela inucleação até e a ressecção da lesão aqui eu deixo entre aspas mas é uma opção bem em comum a gente tem aqui mostrar dois relatos de casos em que isso foi optado o primeiro é desse relato de caso aqui de um paciente de 39 anos com adenocarcinoma de seco metastático também que inicialmente apresentava na queixa apenas de alteração no campo visual tinha uma lesão 20-20 com essa hemorragia foi optado por observar não tinha se pensado em metástases no primeiro momento a lesão foi crescendo progredindo evoluiu com descolamento de retina teve então piora do campo visual que deixou e a piora da visão e conforme foi progredindo o paciente foi ficando mais queixoso bastante incomodado e era um paciente que não tinha nenhuma outra metástase em sistema nervoso central tinha um bom nível funcional e já tinha sido tentado a quimioterapia sem resposta e aí nesse caso foi optado pela biópsia da lesão por vitrectomia e feita a ressecção completa a biópsia confirmou na hipótese de metástase apesar da visão não ter melhorado o campo visual melhorou com a retina inferior que estava descolada sendo aplicada e eles relatam que o paciente ficou bem satisfeito esse outro relato de caso de um paciente de 66 anos com carcinoma de laringe que também estava se questionando de alteração no campo visual tinha essa lesão que foi observada inicialmente e depois optada pela biópsia pela ressecção com biópsia principalmente porque não tinham outros relatos na época de carcinoma de laringe dando uma metástase entre a retiniana exclusiva então em resumo lembrar que os tumores aqui de retina são extremamente raros menos de 1% das metástases oculares que também já são raros lembrar que no caso do melanoma cutâneo como principal do sítio primário mas também o pulmão o trato gastrointestinal o mama e muitas vezes pode ser um tumor desconhecido o diagnóstico diferencial lembrar das retinites retinocoroidites muitos dos casos ali como eu acabei passando mais rapidamente são diagnosticados inicialmente como uma retinite é tratado e acaba não respondendo então lembrar que apesar de raro pensar nessa hipótese nos pacientes oncológicos a radioterapia externa acaba sendo uma opção mais interessante para esses pacientes mas lembrar que o prognóstico é extremamente ruim para eles infelizmente e é isso muito obrigado ótimo Pedro então parabéns para todos que conseguiram fazer essa avaliação multimodal desse paciente esse 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 caso vai ser vai ser publicado ele tem a melhor avaliação multimodal de todos os casos foram apresentados de metástases de retina e dada a raridade desse caso a gente vai mandar esse paper para Carol Shields para participar da publicação e parabéns para todo mundo que acompanhou o paciente o caso é muito muito bonito espero que ele responda com a radioterapia externa que na revisão biográfica é a única forma de tratamento dessa lesão algum outro comentário? a gente pode pode seguir Cleide algum comentário aí o Mauro falou o Jorge falou não sei se o Rony e a Cleide querem fazer algum comentário só parabenizar a documentação realmente maravilhoso é bonito eu queria fazer um comentário que é brilhante aquela lesão ali que mostra que o plexo capilar superficial tem esse envolvimento primário e depois vai provavelmente seguir para a região mais externa da retina eu acho que esse caso vai ser muito bem apreciado por toda a comunidade mundial quando fizer uma avaliação dele na publicação ótimo Rony beleza é isso aí parabéns para todos e parabéns aí Pedro pela revisão pela apresentação e agora vamos ver um outro caso que o Guilherme vai apresentar da imagem da semana a gente vai mostrar três imagens tá duas no slide e a outra no outro para ver se vocês contaram é que essas imagens não são tão patoginomônicas da lesão mas tudo bem vale a apresentação Guilherme boa noite a todos vocês veem a minha tela sim queria agradecer primeiramente ao doutor Sérgio Pimentel pela indicação da imagem dessa semana desse paciente de 37 anos com uma baixa subtenor direito visão 2070 que apresentava retinografia essas alterações branco amareladas temporais da fove que se apresentavam ao OCT como pontos hiperrefletivos semelhantes a debris acima do EPR associado a uma alteração dos fotoreceptores uma discreta disrupção da zona na elipsoide e das interdigitações e aí à frente dessas poucas informações saber se alguém já sugere algum diagnóstico e como um raciocínio um exercício de raciocínio se pudéssemos fazer apenas uma pergunta elucidativa na anamnese ou solicitar um exame clínico oftalmológico ou laboratorial qual deles mais provavelmente faria o diagnóstico não é uma pergunta é uma pergunta difícil tá então a gente vê aqui umas alterações pigmentares um pouco amareladas próximas da fovea que na verdade no OCT a gente vê que essas alterações envolvem a fovea né há quanto tempo que ele está com essa baixa divisão Guilherme há sete dias professor sete dias então isso tem sete dias de evolução tá e essas lesões evoluem mesmo e mudam a apresentação clínica delas é um paciente jovem 20,70 de visão nesse olho alguma ele tinha vitreite nesse olho ou não? não, não tinha professor nenhuma reação inflamatória tá então alguém faz outro olho completamente normal então é uma lesão unilateral e a gente está vendo essa evolução de uma semana desse caso tá alguma ideia sobre isso? será que não aconteceu inicialmente sífilis? tá então sífilis e TB tá então são duas são duas infecções que em geral tem vasculite tem vasculite pode ter vasculite mas tem vitreite associada né e aqui a gente não tinha célula não tem celularidade é mas quando você tem uma cepeginosa LARC nem sempre você tem muita célula nem sempre você consegue achar muita célula no OCT então tem uma possibilidade não estou dizendo que é com certeza não mas só diagnóstico diferencial tá então eu concordo dois diagnósticos diferenciais que a gente pode incluir embora talvez faltem faltem dados aí é duas infecções TB TB e sífilis são duas duas grandes simuladoras de alterações principalmente luz né tá paciente tinha PPD negativo e serologia para luz negativa também Mildes e Acer então Mildes unilateral mas Mildes não cursa em uma semana com alteração pigmentar né Mauro não certo Mildes homem oi homem 37 anos não é míope e as alterações são no polo posterior Mauro não tinha nenhuma alteração pequena esbranquiçada no Equador e Periferia mas eu acho que faz parte do diagnóstico diferencial as Y-DOTS certo então a Isor é mas a região tá longe da papila e eu concordo a gente não tem imagem de autofluorescência para a gente ver mas Mauro peripapilar é normal alteração o paciente não tinha fotopsia em geral o Azor ele tem visão boa mas tem perda de campo esse é o contrário ele tem perda central de visão né mas tudo bem as Y-DOTS fazem parte do diagnóstico diferencial então tem dois diagnósticos diferenciais aqui alterações inflamatórias e esse caso aqui não deixa de ser uma reação inflamatória localizada na retina externa tá fica brincando com o laser mas é então em geral o laser são pacientes muito pequenos adolescentes que brincam ou pacientes com alterações psiquiátricas adultos ele não tinha não tinha laser e não tinha alteração psiquiátrica como que são a maior parte desses adultos que ficam olhando para o laser e apertando o laser no olho né então ele ele não tinha mas seria auto alteração e a alteração aqui Mauro é mais difusa a alteração do laser é mais focal e linear né então a gente vê muito mais alteração no fundo de olho mas seria outra alteração tá para se pensar ótimo outra coisa para se pensar é tipo doença de depósito como foi mostrado semana passada lá de argirose depositando na apetelicamentada retina e tá mas que seria bilateral seria bilateral seria bilateral é aqui ele não tem não tem isso ele tem um quadro agudo em geral esses quadros são de depósito lentamente progressivos né outra coisa poderia ser no fundo é um quadro que não seja tão agudo já que ele tem o pigmento uma central serosa que estivesse melhorando ele só reparou agora porque o fato de ele ter alterações experimentais fala um pouco contra ele ter alteração realmente aguda né certo é que inicialmente também pensei numa árvore virose mas duzine também poderia ser pensado né tá mas ele não tinha contato com área rural poderia poderia eu acho que as alterações talvez acho que poderia pensar para essas alterações amareladas localizadas no paloposterior talvez eu acertei seja um pouco diferente eles têm vitreite na dúzia ele não tem mas eu acho que pode pensar eu acho que entra no diagonal diferencial com certeza é que essa foto é justamente para a gente pensar mais porque o quadro inicial desse paciente no início um no primeiro dia segundo dia é diferente desse aqui esse aqui a gente já está vendo uma evolução eu estou pensando em coisas mais mais raras até para pensar em linfoma primário é mais lento né é mas o linfoma Cleide ele não essas alterações é que pelo menos no ACT não são típicas você até vê aquelas lesões subretinianas localizadas aquele tem uma alteração é mais localizado né principalmente tem outras em todo os espaços dos fotorreceptores o segmento externo o fotorreceptor e parecendo uma destruição do segmento externo com um depósito no epitêntico alimentar lembrava muito sífilis né sífilis tem o apagamento do segmento externo que desaparece a ideia a ideia que é uma alteração unilateral que compromete a córreo capilar porque afeta o epr aqui ou uma lesão direta no epr ou envolvendo a circulação mais interna da coroide que afeta o epr então você vê que o epr você tem umas imagens hiperrefletivas aqui logo abaixo na coroide você vê que o epr foi afetado né e a resposta do epr você tem essas granulações aqui logo na superfície interna do epr né e outra característica dessa lesão que é muito importante a membrana limitante externa não foi afetada é muito característico dessa lesão então ela afeta mais epr e a parte mais do segmento externo de fotorreceptor mas não chega a afetar mais em cima os fotorreceptores tá então esses pacientes costumam melhorar a visão ao longo do acompamento é uma doença autolimitada e com uma melhora na sequência da evolução tem algum gatilho viral prévio pode ter gatilho viral prévio sim é eau 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 a visão não tá muito boa pra eau não gente 20, 70 não não varia muito é muito variável então a eau é macropatia idiopática aguda unilateral é é causada por uma reação autoimune contra o COSAC vírus mais comum COSAC vírus teve uma aula pouco tempo atrás uns três meses atrás do que foi que escreviu pela primeira vez essa lesão ele falou que você pode também encontrar em pós-vacinal pode encontrar com outros vírus mas acho que 52% é COSAC vírus e nesse no caso ele falou até que estava tentando ver se tinha alguma relação para publicar com um paciente em Nova York tinha sido pós a vacina da Pfizer ele falou assim não tenho como dizer que foi ter relação com a vacina mas também não posso descansar 100% porque o paciente deu negativo para a COSAC para todos os vírus que ele fez 100% negativo e tinha vacinado uma semana antes do episódio então ficou no ar será que não tem alguma relação com vacina não tem como afirmar agora mas não tem como descartar 100% então você vê quando a gente vai perguntando e vai chegando a conclusão e vai fechando o diagnóstico vocês fizeram vários diagnósticos diferenciais que é super interessante que a importância da imagem da semana é essa mas no final vocês fecharam o diagnóstico com isso e tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês esse quadro faz parte de uma síndrome sistêmica vocês lembram o nome dessa síndrome sistêmica que dá outras alterações além da retina mão pé-boca isso exatamente agora mostra a próxima foto a mão dele era assim isso beleza ficou bonito então a gente não quis mostrar o quadro agudo porque aí facilitava um pouquinho mas depois de uma semana de evolução então é isso aí parabéns parabéns para vocês Guilherme você quer mostrar o restante aí fazer uma revisão rápida era o paciente apresentava essas lesões vesiculares ele tem uma toas nas palmas das mãos nas solas dos pés e na língua e associada pródromos virais a síndrome mão-pé-boca causada pelo coxac vírus B19 que causa uma das causadoras se não a única da maculopatia idiopática aguda unilateral que foi descrita agora pela última vez por esses dois autores na JAMA é uma breve revisão histórica ela foi descrita inicialmente por IANUS em 91 a partir de 7 casos de pacientes com uma baixa acuidade unilateral aguda associada pródromos gripais e que a ANGEL apresentavam algum vazamento o Freud tenta em 96 ampliar o espectro da doença como sugere o próprio título do seu artigo relatando 17 casos entre eles pacientes com quadros mais hemorrágicos papilite por vezes até bilaterais indo ao contrário a própria definição da doença descrita por IANUS em 91 e Beck em 2004 ele faz pela primeira vez associação entre a síndrome imão pé-boca e o cuxac a maculopatia idiopática aguda unilateral e todos os outros relatos que vem subsequentes eles confirmam essa associação entre a doença sistêmica e a maculopatia o mecanismo fisiopatológico ainda não bem definido pode se tratar de uma disseminação hematogênica do vírus ou um mecanismo imunomediado o fato é que se associa muito ao vírus e essa síndrome mão-pé-boca é uma doença ainda bastante rara incidência baixa e o quadro clínico mais compatível seria uma baixa com a idade súbita ou subaguda unilateral associado a esse quadro sistêmico e a alteração a retinografia seriam essas alterações pigmentares branco amareladas região perifovial a ANGEL mais característica é dessas pontos hiper refletivos já em fase precoce em padrão moteado que são correspondentes à área hiper autofluorescentes autofluor eles podem ou não estar associados a um líquido subretiniano diagnóstico é com base nos aspectos característicos do exame oftalmológico e a doença associação com a doença sistêmica e o tratamento normalmente não é preconizado a grande maioria desses pacientes evolui bem prognóstico excelente cursando com uma visão normal dentro de algumas semanas a poucos meses sem sequelas visuais na maioria dos casos apesar disso alguns autores eles relatam o uso de corticoides sem um benefício aparente na resolução do quadro esse artigo descreve um quadro clássico associado a síndrome sistêmica mão-pé-boca com as alterações bastante típicas também ao ACT esses focos hiperrefletivos semelhantes exédebris acima do EPR com alterações de fotorreceptores com discreto acúmulo de líquido sub que vai se resolvendo ao longo da evolução do quadro até o terceiro mês quando o paciente já assintomático permanece com algumas alterações pontuais focais aqui na zona das interdigitações e fotorreceptores o artigo faz ainda uma revisão de todos os casos descritos até então relacionam a síndrome a maculopatia é o artigo de revisão mais recente 10 desses 11 pacientes já relatados eles tinham entre 19 e 38 anos então é uma doença de adulto jovem a proporção homens mulheres é de 7 para 4 o quadro inicial é de uma baixa súbita unilateral um desses pacientes apresentava um escotoma pericentral apesar da visão 20-20 a maculopatia mais comum é essa alteração de coloração mas 5 desses 11 pacientes apresentavam ainda discretas hemorragias maculares e prognóstico acho que é bom a resolução completa ocorreu dentro de alguns meses em 8 desses 11 pacientes dois deles permaneceram com a visão de 20-25 e um deles com um escotoma pericentral apesar da visão 20-20 mas alguns pacientes permaneciam com alguns déficits residuais ao OCT então exames mais sensíveis funcionais poderiam identificar alguma discreta diminuição de sensibilidade para esses pacientes após a resolução do quadro aqui mais um artigo com um quadro típico associado à síndrome sistêmica paciente com as alterações de coloração típicas na retinografia alguns pontos hemorrágicos um ponto de vazamento a anjo uma hipocionescência o exame de endocenina e o OCT essa alteração clássica de fotorreceptores e esses discretos acúmulos semelhantes a debris hiperrefletivos acima do EPR como quadro evolutivo o paciente apresenta uma área sugestiva de fibrose após a resolução do quadro já permanecendo 20-20 que causa um bloqueio na angioflorescenografia e uma hipocionescência no exame de endocenina a autoflúr ela acaba sendo útil para identificar e acompanhar esses pacientes alteração de focos hiperautoflorescentes moteando uma área hipoautoflorescente central é mais descrita mas pode também ocorrer esse anel hiperautoflorescente circundando uma área bem delimitada hipoautoflorescente central e aqui mais um artigo de um caso bastante típico também paciente com síndrome sistêmica uma baixa visual importante o que não é comum na doença 2400 normalmente a visão um pouco melhor ele tinha também um escotoma pericentral que se resolveu espontaneamente e a gente tem aqui a análise evolutiva dos exames multimodais que nos auxiliam nesse diagnóstico alteração clássica da coloração que vai regredindo ao longo do acompanhamento acompanhamento sem tratamento a autoflore a gente vê esses pontos hiperautoflorescentes aqui entremeando essa zona hipoautoflorescente e como curiosidade o paciente em questão apresenta passa a apresentar esse líquido subritiniano já com a visão 2020 três meses após o início dos sintomas após a resolução do quadro esse líquido ele foi observado não foi tratado permaneceu aí por alguns meses e regrediu também espontaneamente então não é preconizado que se trate esse líquido subritiniano pela primeira vez o artigo faz também a análise a partir do OCTA a gente vê aqui na última linha na imagem é um face angiógrafo da corocapilar um discreto déficit aqui da perfusão uma aparente diminuição da densidade vascular que vai se resolvendo também ao longo dos exames subsequentes EPR fotoreceptores são aparentemente a região afetada pela doença mas tem sido sugerido que a corocapilar poderia influenciar também nesse nesse mecanismo e por fim como mensagem a macropatia idiopática aguda apesar de rara é uma condição que deve ser conhecida e reconhecida pela cursa com uma baixa súbita inesperada em pacientes jovens economicamente ativos ela está associada classicamente à síndrome de mão-pé-boa que é o Cuxac vírus os exames oftalmológicos hoje eles são bastante característicos na presença do quadro sistêmico são suficientes para o diagnóstico e o prognóstico ele é excelente o tratamento aparentemente dispensável era isso obrigado a todos excelente Guilherme parabéns pela apresentação então é interessante na imagem a gente forçar esse diagnóstico diferencial e ter essa riqueza de diagnósticos diferenciais que todos comentaram aqui chegando a uma conclusão final do que é e o Guilherme fez uma revisão ótima Guilherme parabéns se ninguém tiver algum comentário sobre esse caso a gente segue com um artigo que a Letícia Iage que a R1 vai apresentar Letícia se quiser compartilhar a tua apresentação esse artigo fala de biomarcador em OCT para progressão de DMRI a partir dos dados de de cinco anos do Murfield então eles pegaram todos os OCTs que foram feitos com DMRI esses dados esses grandes dados esse big data e avaliados com inteligência artificial com deep learning e chegaram a conclusões de correlação entre essas lesões entre elas e de prognóstico de cada uma delas associação com a acuidade visual Letícia pode sentar para sentar aí não estão conseguindo ver minha tela é isso clica para compartilhar a tela aqui embaixo verdinho e aí a tua apresentação tem que estar aberta na tua no teu computador é aí vai abrir um quadrinho você clica você clica na tua apresentação vê se consegue ainda não apareceu ainda não apareceu eu tô tentando ativar aqui e o teu áudio tá baixo tá Letícia tenta falar um pouquinho mais alto olha se você passar a setinha do teu computador embaixo na parte inferior da tela do zoom é que eu acho que o o computador tá bloqueando assim só um minutinho é então eu acho que a Letícia Pedro vê se a Letícia consegue compartilhar a tela porque se ela não for com anfitrião talvez ela não consiga pronto agora você é com anfitrião acho que agora você tem a você consegue ver o dispositivo embaixo aí pra compartilhar consegue ver Letícia eu tô tentando compartilhar ele ele abre a parte de segurança aqui do sistema então então talvez seja aqui vai se não for aqui talvez seja uma configuração do seu computador você tem que entrar e sair de novo sair e entrar de novo conseguiu? agora sim agora estão conseguindo ver minha tela? isso sim sim então só Letícia inicia o modo de apresentação Letícia clica no play sou a Letícia sou residente aqui do primeiro ano do serviço gostaria de agradecer primeiramente o doutor Sérgio Pimentel pela ajuda na elaboração do caso bom o artigo da semana traduzido é a análise quantitativa do OCT para degeneração macular relacionada a idade na forma neovascular usando o deep learning primeiramente o que é o deep learning o deep learning de forma bem sucinta é um tipo de inteligência artificial que utiliza algoritmos para observar padrões e identificar dados então a proposta do estudo foi analisar um banco de dados de OCT de pacientes que possuíam DMRI em um hospital de longe e que eram virgens de tratamento ainda não tinham iniciado o tratamento com o antivgf para DMRI e o objetivo do deep learning foi detectar tanto fluido intraretiniano e subretiniano e características do segmento bom aqui é uma é uma imagem de como funcionou o deep learning ele identificou alguns padrões envolvendo volume pixel das imagens para identificar se tinha grusas se tinha um escolamento de epitelio pigmentar fibrovascular e o método que ele utilizou foi avaliar pacientes que apresentavam DMRI e eram virgens de tratamento e esse estudo abrangeu junho de 2012 até junho de 2017 e ele comparou os dados obtidos as características de OCT desses pacientes com idade gênero raça e etnia que eles apresentavam além da acuidade visual e ele avaliou também se o olho tratado era o primeiro olho tratado ou o segundo olho tratado e analisou isso por meio de algumas variáveis estatísticas bom e as características que o OCT avaliou foram a retina neurosensorial o epitelio pigmentar da retina o fluido intraretiniano e o subretiniano o material hiperrefletivo subretiniano os focos hiperrefletivos a valiodruza o descolamento do epitelio pigmentar fibrovascular e o descolamento do epitelio pigmentar seroso e os resultados eles obtiveram 2.966 escaneamentos de OCT de 2.966 olhos sendo que foram avaliados 2.580 pacientes e desses pacientes 2.473 eram olhos que foram primeiramente tratados e 493 eram olhos que foram tratados posteriormente bom e os resultados de conclusão ele comparou o volume dos biomarcadores e viu o volume de olhos que foram tratados primeiro e olhos que foram tratados depois e apenas para drusas percebeu-se que olhos que foram tratados primeiro apresentavam menor volume enquanto todas as outras avaliações dos biomarcadores o volume dos olhos que foram tratados primeiro eram maiores em relação aos que foram tratados segundo os olhos tratados e isso pode ser decorrente de uma avaliação mais precoce do segundo olho porque o tempo decorrido para conseguir tratar o primeiro olho pode ser bem maior e o paciente pode se apresentar em um estágio mais avançado da lesão enquanto que como ele já tem o primeiro olho tratado para conseguir identificar a lesão do segundo olho pode ser de uma forma mais precoce em relação ao epitélio segmentar da retina ela apresentou uma forte correlação com a retina neurosensorial isso pode ser decorrente da atrofia macular que os pacientes com DMRI poderiam apresentar já que menores valores de EPR também se correlacionam com menores valores de retina neurosensorial e além disso o EPR e o descolamento do epitélio pigmentar seroso eles são fortemente relacionados a vasculopatia polipoidal da foróide pois sabe que nesse caso há um aumento tanto do EPR como do descolamento do epitélio pigmentar seroso por isso que eles podem ter uma correlação positiva já em relação aos focos hiperreflutivos os focos hiperreflutivos tiveram uma forte relação com o fluido intraretiniano e uma hipótese é de que esses focos hiperreflutivos são decorrente de esses dados duros que ficam na região intraretiniana já em relação ao descolamento do epitélio pigmentar fibrovascular ele apresentou forte relação com fluido subretiniano e isso pode ser decorrente de que o fluido subretiniano ele surge diretamente do descolamento do epitélio pigmentar fibrovascular então por isso que eles podem ser apresentada essa relação positiva já o material hiperreflutivo subretiniano ele é decorrente da explicação de vários materiais que ficam alojados na parte subretiniana então por isso que também pode ser apresentado uma forte correlação positiva devido a isso já em relação a comparação dos volumes das características com a acuidade visual percebeu-se que o aumento do fluido intrarretiniano diminuía bastante a acuidade visual e também está associado o aumento do fluido com o desenvolvimento de atropia geográfica então por isso que isso poderia dar uma diminuída na acuidade já a correlação negativa entre o o material hiperreflutivo subretiniano com a acuidade visual é de que a ideia é da formação de uma barreira mecânica entre o ETR e os fotodetectores isso fazendo com que isso houver essa diminuição da acuidade já a retina neurosensorial ela pode estar associada tanto positivamente como negativamente isso decorre porque o espessamento não cístico do fluido intrarretiniano leva a maior volume de retina neurosensorial só que a atropia retiniana externa pode levar abaixo o volume de retina neurosensorial então tanto o valor positivo como o valor negativo dependendo do motivo que levou a perda visual pode acabar comprometendo a visão e o ETR ele está relacionado positivamente de forma direta a acuidade visual se percebe que olha que tem uma pior visão também tem uma maior perda de ETR e a acuidade visual ela apresenta uma associação bem positiva com o escolamento do epitelio pigmentar seroso porque percebe-se que o escolamento do epitelio pigmentar seroso ele é mais frequente em jovens em jovens ele se apresenta em uma estágio mais precoce da doença e também tem uma acuidade visual melhor já o escolamento do epitelio pigmentar fibrovascular ele é encontrado em fases mais avançadas da doença e com isso com uma acuidade pior do paciente já em relação ao fluido intrarretiniano e a idade percebeu que teve uma forte correlação positiva porque os idosos eles são mais propensos a desenvolver fluido intrarretiniano em relação aos jovens e isso é decorrente da diminuição da integridade da membrana limitante externa e também pela neovascularização macular tipo 3 e além disso os pacientes mais velhos eles podem não ter um suporte adequado à busca de ocorragologista podem ter um diagnóstico atrasado então isso faz com que eles sejam encontrados em estágios mais avançados da doença já em relação as características com percebeu-se que negros eles apresentam uma maior quantidade de fluido subretiniano e de descolamento do epitelio pigmentar seroso isso pode ser decorrente da vacilopatia polipoidal da foroide porque negros eles têm uma maior predisposição até a vacilopatia já em relação ao fluido intrarretiniano e subretiniano percebeu-se que a maioria dos pacientes tinha tanto um como o outro e os pacientes que tinham apenas um ou outro era decorrente de alguns motivos específicos aqueles pacientes que tinham apenas o fluido intrarretiniano era provavelmente decorrente da neovascularização macular tipo 3 ou também pelo extravasamento inclusive por VGS de vasos intrarretinianos já os pacientes que tinham apenas fluido subretiniano que era apenas um quarto dos pacientes era decorrente provavelmente de uma estrutura de neovascularização macular tipo 1 e tipo 2 bom agora observando os prós e contra do estudo é como são pelos pontos bom os pacientes eles participaram de um estudo retrospectivo e percebeu que tinha uma variabilidade no tempo pelos pacientes não são muitos centros que conseguem analisar as características que tem uma adequada tecnologia para isso e eles também eles não identificaram não especificaram que local exato estava sendo analisado a distância específica em relação à fóvia então isso pode ser um contra o estudo e outro contra também é que ele analisou só um hospital de longe então pode não representar uma população global já em relação aos prós do estudo ele pode ser bem útil para o tomologista para que ele possa utilizar caso seja fornecido banco de dados ele possa utilizar e possa comparar com o ensaio clínico e a automatização da CT para identificar os segmentos ele pode ser pode ser crucial na compreensão dos subgrupos de doença ele é útil na quantificação de volume e ajuda a monitorar o tratamento e também na ajuda no retratamento e mesmo que seja feito só em um hospital seja feito só em Londres esse hospital é considerado um dos maiores centros de pacientes que tem DMR neovascular então poderia ser um bom banco de dados para o estudo então é isso obrigado a todos ótimo Letícia então quem leu o artigo viu que a Letícia fez um resumo excelente do artigo o que ela fez aqui nos slides que a gente já comentado é tentar agregar todos esses biomarcadores e fazer a correlação de cada um deles especificamente no artigo isso fica pela morfologia do artigo pelo formato do artigo você tem que apresentar os resultados e depois as conclusões e com isso o artigo fica repetitivo então ela procurou ser mais sintética e eu acho que fez uma apresentação excelente então basicamente é você correlacionar biomarcador e correlacionar os biomarcadores entre si e com a acuidade visual e com o dado demográfico de paciente de forma que futuramente você consegue ver o paciente com algumas características e prever evolução desse paciente a partir dos dados que ele apresenta inicialmente e eventualmente até a droga o anti-angiogênico que seja mais adequado ou que tenha melhor custo-benefício para ser usado nesse paciente de acordo com essa apresentação inicial com os biomarcadores então então é isso inteligência oficial a gente vai usar cada vez mais e quem tiver mais dados quem tiver maior banco de dados com maior número vai levar uma vantagem nisso então existem vários centros na Europa nos Estados Unidos na Ásia com essa linha de pesquisa e esse é um dos artigos que fala sobre existem alguns outros mas como essa é uma publicação muito recente um artigo muito relevante a gente escolheu para apresentar e a Letícia apresentou extremamente bem viu Letícia parabéns algum comentário sobre esse artigo a gente pode seguir eu queria comentar que assim o interessante dele é que não tem nenhuma conclusão nova todas essas correlações de alguma forma já tinham sido demonstradas na literatura mas o mérito é que como ele tem um volume tão grande de pacientes consegue concatenar tudo num artigo só e além disso com essa nova técnica usando a inteligência artificial que realmente é o futuro e eles confirmam essas correlações também né Cleide o fluido subretiniano é protetor de acuidade visão ou não às vezes é controverso e eles mostram que sim que é mas o intrarretiniano não então eles confirmam com certeza Cleide eu concordo totalmente com você as conclusões todas que eles tiraram já foram já foram mostradas em outros artigos mas ele consegue falar de várias delas numa apresentação só e confirmar várias dessas hipóteses anteriores né então é bacana pelos dois motivos que caracterizam o artigo que é o grande número de pacientes e a acurácia da técnica né que ele mesmo diz que é melhor do que qualquer avaliação individual a técnica do deep learning isso mesmo perfeito perfeito então acho que vale a pena pra quem não lê esse artigo é muito interessante Letícia descompartilha a tela isso perfeito parabéns tá Letícia parabéns excelente apresentação tá só a voz tua que tava um pouquinho baixa viu precisa ver se tem o áudio aí pra aumentar esse áudio aí mas foi excelente parabéns e agora a gente vai finalizar com o Felipe que é fellow de retina cirúrgica com o caso cirúrgico então Felipe a tela tá aí só isso pronto tá à vontade boa noite a todos meu nome é Felipe sou fellow da retina e hoje eu fiquei responsável pela apresentação do caso cirúrgico gostaria de agradecer doutor Hélio Primiano por ter auxiliado nesse caso aí na conduta e também durante a cirurgia então vou começar é um paciente do sexo masculino previamente rígido de 60 anos de idade que se apresentou pra gente com uma queixa de baixa acuidade visual súbita de olho esquerdo e quando ele chegou pra gente tinha um descolamento de retina do olho esquerdo com três roturas a princípio aí superiores umas 11 umas 12 umas 13 horas bem na periferia e esse paciente quando chegou foi submetido a cirurgia de vitrectomia e a gente acabou fazendo protegendo essas roturas com o CRIO né esse paciente no segmento ele acaba evoluindo na sexta semana de segmento cirúrgico com um novo descolamento de retina e aí ele tinha uma nova rotura inferior que foi submetido a uma nova cirurgia de vitrectomia só que durante essa cirurgia essa foto no segmento da segunda vitrectomia que a gente consegue ver na região principalmente na região macular né uma grande quantidade aí de perflor subretiniano aqui na região inferior dá pra ver um pouquinho de sangramento ainda da rotura tratada e na região superior na periferia o CRIO já consolidado ali nas roturas e aqui o exame de de OCT mostrando a região macular essa grande quantidade do perflora né nenhum mistério aí no diagnóstico na conduta que eu gostaria de trazer na verdade pra discussão desse paciente três tópicos aí principais primeiro no no dia a dia né na abordagem cirúrgica quais as técnicas que os discutidores aí acham legal pra pra tentar identificar se tem perflor ou não no intraoperatório é uma das coisas que às vezes pra mim pelo menos ainda a gente tem bastante dificuldade parece ali que tá liso não tem nada na mácula mas aí faz o OCT no pós-op algumas gotinhas ali a gente acaba vendo além disso pra esse paciente qual seria a melhor abordagem pra fazer a remoção desse perflor subretiniano né e aí a depender da técnica escolhida pelos discutidores a preferência de cada um ali pelo peeling faço peeling em toda a cirurgia faço em algumas ali algumas situações específicas e da retinotomia né se é feito ou não em o local de preferência dessas dessas retinotomias quem quer começar a discutir então vamos discutir primeiro como a gente visualiza no intraoperatório a quantidade de perflor subretiniano então uma outra uma outra questão Felipe é como ele entra na retina né então quando você faz a troca primeiro você tem que evitar você tirar ou colocar muito instrumento quando você não tá usando um sistema valvulado toda vez que você entra ou sai com o material com uma pinça de dentro do olho com o instrumental você aumenta o volume de BSS né pro sistema compensar a pressão intraocular isso faz um turbilionamento do do perflu e isso é um pode ser uma hora que ele entre acaba entrando no espaço subretiniano tá então talvez evitar isso e o sistema valvulado dá uma grande vantagem em relação tem algumas desvantagens do sistema do trocar valvulado mas essa é uma vantagem é você diminuir muito esse turbilionamento do perflu a outra não deixar o perflu passar da rotura e a outra é na troca você ficar com a aspiração em cima da tua rotura pra não permitir que o perflu entre no espaço subretiniano tá então isso foi uma forma de evitar agora pra visualizar assim na minha experiência não é fácil porque você vai visualizar depois se tiver com ar dentro do olho e o ar induz um reflexo na retina diferente você perde qualidade de visão por isso que eu prefiro fazer endolaser sob hiperfluo não sob ar porque além de acumular fluido subretiniano em alguns lugares você não conseguir fazer laser você perde qualidade de visão no intraoperatório né então alguma alguma quantidade menor de hiperfluo que você vê muito bem aqui que várias áreas de hiperfluo subretiniano aqui no no Equador inferior e no Paulo Posseiro você não consegue visualizar bem durante a cirurgia e além disso você pode ter migração de uma bolha algumas bolhas superiores pra região macular depois da cirurgia né então essa primeira pergunta sua putz não é não é simples visualizar pequenas quantidades de hiperfluo subretiniano logo depois você faz a troca que é a última vez que você vai vai perceber isso no intraoperatório né alguém tem alguma opinião diferente é super difícil você ver hiperfluo na troca acho que eu nunca consegui ver hiperfluo durante cirurgia tive sorte que os hiperfluo que aconteceu ficassem subretiniano a maioria fora da mácula eu não tive preocupação em tirar e os cuidados que eu tomo você já falou que é não ultrapassar o perfluo carbono dos rasgão outra coisa que eu tomo cuidado também é evitar na hora que você vai injetar o perfluo fazer o ficheregue aqueles micro bolinha que você faz uma das formas é você desligar a infusão pra você diminuir a pressão e com isso não fazer um porvilhamento muito grande mas é super difícil identificar na hora que você vai fazer a troca de fruto gasoso perfeito perfeito alguém tem uma ideia diferente? eu também concordo é bem difícil de identificar e quando você vê que tem uma imagem convexa como a gente vê aí durante a passagem a troca você quando faz essa troca e fica essa imagem convexa você pode pensar que é perfuro você pode pensar que é um líquido subreditiano residual e de uma certa forma se você for abordar tem que abordar de uma maneira menos menos traumática porque se for líquido você vai só fazer a aspiração agora se for perfuro e você deixar vai ficar bem complicado então casos que você faz a troca e fica essa imagem convexa sempre gera uma dúvida perfeito por diferentes motivos eu tenho utilizado menos perflu e feito troca fluido gasosa com uma retinotomia para aspirar o líquido subreditiano e obviamente evita esse tipo de complicação que aumentou muito com as cirurgias com trocáteres e tal enfim não é para todo caso mas muitos casos eu tenho preferido assim e obviamente eu não tenho essa complicação então desculpa amor eu não ouvi o começo você faz uma retinotomia para aspirar o líquido por diferentes motivos em vez de usar perflu na verdade a gente no HC tem essa cultura a gente sempre usou perflu mas nos Estados Unidos pelo menos metade a última vez que eu vi esse surveio metade das cirurgiões não gostam de usar perflu eu sempre achei isso estranho e tal mas o fato é que você pode em vez de usar o perflu fazer uma retinotomia e fazer uma troca em vez de você tirar o líquido subretiniano pela rotura utilizando o perflu você vai criar uma retinotomia mais posterior e você retira na troca fluido-gasosa e não para evitar perflu mas por outros motivos em outros serviços que eu trabalho eu tenho feito mais essa técnica e obviamente você não vai ter a complicação do perflu tem outras questões depois mas deixa eu te falar de um paciente que eu operei há um mês e meio atrás ele tinha uma retinotomia eu não operei ele fez a cirurgia primária dele mas ele tinha uma quantidade de líquido subretiniano ele tinha um descolamento macular e o descolamento macular ia até a área da retinotomia que ele tinha feito na arcada temporal superior foi feita uma retinotomia próxima da arcada temporal superior formou uma é como se fosse um PVR mas uma fibrose em cima da retinotomia que acabou abrindo a retinotomia e o líquido se infiltrou pela retinotomia e eu tive um trabalho para para dissecar essa essa membrana epiretiniana ou essa proliferação fibrosa em cima da retinotomia eu dissequei tirei a limitante em volta mas foi bem difícil aí eu fiz laser em volta da retinotomia e agora ele tem sei lá tem um mês e meio por aí da cirurgia um mês um mês e meio ele está com a mácula colada com a visão melhor mas ele ainda tem um pouquinho de líquido em volta da retinotomia apesar do laser então isso é uma complicação da retinotomia grave né que sim assim como a outra técnica como a outra técnica tem o perfluo subretiniano né mas a retinotomia talvez não seja isenta de complicações né não não confesso eu tenho eu tenho outras complicações mas não tenho essa enfim mas é uma discussão interessante eu leio uma cultura muito antiga no HC de fazer perfluo e raramente a gente discute tanto que a primeira vez que eu vi eu achei muito estranho imagina por que não vai usar o perfluo mas o fato é que tem seus prós e contras a gente estava na mesma academia moro ele foi uma aquela discussão de sim e não né quem usa o perfluo e quem faz a retinotomia aí 50% dos votantes era bem dividido metade usava o perfluo na academia americana de oftalmologia né no pré-congresso de retinotomia isso exatamente eu fiquei ficamos surpresos com a a divisão achava que a grande maiorizasse perfluo mas não é algo que a gente também poderia discutir no HC é uma discussão interessante exatamente ótimo uma das discussões era que encarecia e os convênios pagam determinado valor lá nos Estados Unidos né isso barateava o custo do perfluo não é tão em conta então levantou-se a hipótese de que talvez o custo do perfluo fosse o motivo de tanta gente colocar a retinotomia como opção né nessa pelo menos é o que eu me lembro pode ser pode ser enfim uma das vantagens de fazer por exemplo se você vai fazer o laser sobre ar você consegue fazer mais facilmente o laser periférico porque o ar ajuda né a ver a periferia enfim tem ali o é uma discussão que eu achei interessante um dia a gente sim ótimo então essa foi essa foi esse foi um ponto de discussão Felipe você quer mostrar a outra pergunta então agora esse paciente tem uma quantidade de perfluo submacular né grande né além de ter vários pontos várias gotículas no Equador que como já já foi dito o Jorge já falou você pode deixar que não vai influenciar a visão desde que ele não migre qual que é a melhor técnica para tirar um volume tão grande de de perfluo submacular o que vocês costumam usar uma técnica é você entrar com a cânula de 41 gauze e fazer a aspiração direta de toda essa quantidade de perfluo certo a outra é colocar perfluo em cima disso fazer uma expressão do perfluo você coloca o perfluo e vai movimentando isso para fora da região macular e você consegue aspirar mais fácil mas como ele falou você vai gastar mais o perfluo né alguma outra alguma outra sugestão de técnica Oi boa noite Oi Paulo pode falar boa noite professor eu acho que nessa com essa quantidade de perfluo eu acho que a aspiração direta usando aquela a via da aspiração do Constellation diretamente com a cânulazinha de 41 eu usaria essa técnica para esse caso que acho que está fácil de abordar é a minha opinião aqui nesse nesse caso específico ótimo alguma outra alguma outra ideia podemos fazer desse jeito ou contra alguém tem alguma técnica diferente viu Paulo a única dúvida minha é se quando faltar um pouquinho do perfluo a gente vai a gente vai porque você vai escolher uma área aí para você entrar com a cânula né então o ideal é você escolher uma área que você imagine que o perfluo não vai sobrar aí né porque se você imagina que você está aspirando e daí você conseguiu aspirar de uma região mas está sobrando perfluo em outra região você vai ter que entrar de novo com a cânula certo e se sobrar alguma coisa na fóvea ao final da cirurgia né no final da tua aspiração aí compromete o resultado então você tem que fazer de uma forma adequada para conseguir aspirar tudo com uma única entrada talvez não seja possível isso né alguma outra alguma outra forma alguma outra ideia ou passando para a próxima pergunta posso falar bom pode pode falar lógico na verdade é o seguinte o que você comentou é perfeito né a preocupação de deixar perfluo de você fazer ter que fazer uma nova intervenção porque o volume é muito grande né o que foi até discutido já em outras reuniões e eu até comentei na outra reunião é que quando você o que a gente não vou falar o que a gente fez na verdade o Batega entrou com uma cânula de 41 injetou soro fisiológico quando você injeta soro fisiológico você separa o perfluo da retina o soro fica para cima o perfluo fica embaixo a retina fica separada e você consegue ver o que é perfluo e o que é soro por baixo quando você está aspirando você consegue ver que você removeu todo o perfluo dá para você ver a hora que você faz uma retinotomia superior você faz um descolamento um pouquinho maior você passa da arcada você aumenta o descolamento a gente fez isso aumentou o descolamento seroso e aí com o perfluo em cima foi só para mostrar isso daí é uma alternativa de técnica só para mostrar que existe alternativa contra o perfluo você remove com aspiração quando a carona é de 48 às vezes você fica nessa dúvida de que removeu totalmente então a gente acabou fazendo uma retinotomia superior primeiro entrou com um endocautério fez uma cauterização na região onde tinha descolado onde tinha não tinha perfluo tinha descolamento seroso e aí aspirou todo o perfluo e o Batega depois mostra uma outra evolução só para mostrar que a manobra de perfluo contra perfluo é uma alternativa para a remoção do perfluo que foi comentada em reuniões anteriores e nesse caso acho que e o descolamento seroso eu acho que é importante porque você consegue distinguir o que é soro do que é perfluo você consegue visualizar quando você está aspirando o que é perfluo foi isso acho que a mensagem Batega pode continuar o Helio deixa eu fazer uma pergunta em relação a injeção do soro essa retina já tem uma tensão grande certo e você tem perfluo embaixo da mácula da fólia você injetar mais quantidade de líquido e aumentar essa pressão embaixo da retina você não tem o risco de formar um buraco macular traumático não é muito que a gente injeta injeta só um pouquinho só para passar arcada eu acho que eu já vi outras mobilizações de perfluo quando você faz você faz como se fosse um motion você faz uma mobilização porque ele gera um processo inflamatório mesmo em pouco tempo eu não sei se gera uma carapaça e quando você põe o perfluo é muito fácil pergunto para o Batega você não faz não é muito traumático não é pouca coisa que você vai pôr você só vai injetar um pouquinho passar e aí eu fiz a esclerotomia um pouquinho superior e aí aspirou facilmente dá para você ver você vê bem você consegue até para não gerar dúvida de que ficou alguma coisa de perfluo entendeu mas é uma coisa bem leve não aumento muito a tensão não é pouca coisa eu acredito que não seria o suficiente para tá tá bom para fazer um trauma é que o teu áudio está cortando viu Helio teu áudio às vezes corta então a gente não está ouvindo ele desculpa o que que cortou desculpa não ficou fragmentado mas deu para entender deu para entender você você falou que é pouca coisa é pouca coisa alguém está assistindo TV mas não sou eu tá então então tá quer passar para a próxima pergunta então a pergunta seria pensando mesmo na técnica que a gente escolheu né de descolar a mácula de fazer a retinotomia nesse caso se se o peeling de membrana de MLE se os discutidores acham que sempre é bom fazer algumas vezes ou não precisa e se a retinotomia no caso ser inferior é obrigatório ser sempre inferior eu entendo que é mais fácil por causa se o se o perfluor sobrar alguma coisa ele consiga deslocar naturalmente para baixo né e sair do espaço subretiniano mas se existe um problema muito grande aí se os discutidores veem um problema muito grande fazer essa retinotomia superior então eu tentaria aspirar só com a cânula de 41 justamente para não interferir mais na retina então você não precisa de peeling de limitante quando você faz com a cânula de 41 né e nem precisa ampliar a retinotomia nem tem um risco de formar de entrar líquido por essa retinotomia e descolar a tua mácula né então eu não eu não usaria essa essa forma então o pessoal vai mostrar uma técnica alternativa de que a forma do perflu de você colocar o perflu contra o perflu porque aí depois a gente colocou o perflu em cima né ele consegue fazer a a remoção coisa que na reunião anterior havia o comentário de que isso era uma técnica que não era possível né eu também nesse caso em especial eu sempre iria com uma cânula de 41 aí aspiraria até onde pudesse colocaria novamente um perfluor e aí talvez essa manobra de fazer um refluxo de líquido já na subretiniano com um pouco de perfluor pode ser que desloque o restante de gotículas que tenha para você buscar focalmente elas mas inicialmente eu buscaria só com a canula de 41 mesmo certo algum outro comentário então Felipe você tem você tem o vídeo o vídeo eu não tenho a gente conseguiu tirar algumas fotos no intra-op então não saíram tão boas aqui mas vou tentar mostrar inicialmente então a gente descolando a mácula com a canula de 41 com injetano BSS e aqui mostrando essa área a região que a gente descolou o planejamento inicial era fazer a retinotomia inferior só que ali a região superior acabou ficando uma região melhor ali passando arcada a gente achou mais seguro e foi lá que a gente decidiu fazer então a retinotomia então essa parte com endocautério antes de abrir com vitreófago então a gente colocou o perfluor uma boda em cima e aspirou com a soft tip pela retinotomia conseguiu aspirar todo o perfluor fica durante a cirurgia a borda fica marcada então você tem que tentar perceber se está elevado ou não a retina porque se você olha aquela margem onde tinha o perfluor fica mesmo mantendo durante a cirurgia e aqui é a foto do pós-operatório de uma semana do paciente com cicatrização ali a gente fez o laser no final na retinotomia mas a princípio com o perfluor absorvido ali e o ACT da região maculada ótimo então ainda tem provavelmente um pouco de líquido fluido agora não perfluo talvez por causa da agressão do trauma cirúrgico em geral que é normal ter e ele deve reabsorver esse líquido ao longo do tempo né algum outro comentário a discussão da retinotomia eu é pela o descolamento era todo inferior também eu eu continuaria com a opção da retinotomia superior por causa da da posição de cabeça do paciente preocupação do descolamento inferior mas vocês fizeram uma troca com o que com o ar e deixaram o ar ou vocês colocaram SF6 e não tem no HC3 F8 como é que vocês tamponaram essa retinotomia a gente usou no final óleo de silicone isso é por causa da rotura inferior na verdade ah tá essa hora eu não tava mas já era quase 6 horas eu não consegui ficar na hora que ele já foi embora mas foi óleo ótimo tá bom tem algum outro comentário alguém quer fazer algum comentário a mais pelo jeito não foi colocado nenhum foi colocado faixa ou boto inferior ou não ele esse paciente não a gente não passou faixa Felipe esse seria a primeira indicação minha quando você tem uma rotura inferior e eventualmente uma formação de um PVR inferior eu protegeria inferiormente ou com uma faixa 40 42 ou se não tiver no centro cirúrgico uma faixa que é mais fácil de colocar você dá 4 pontos e coloca a faixa e uma luva pra segurar a faixa eu colocaria se não tiver a faixa um banco inferior pra proteger essa rotura porque o silicone não vai proteger vai ter um menisco do silicone embaixo vai ter líquido você pode descolar essa retina embaixo então eu concordo com o Rony aí eu me preocuparia com isso de proteção porque você teve esse descolamento inferior a rotura e o descolamento porque não tinha proteção inferior então eu acho que sempre que a rotura for inferior via de regra você tem que ter um elemento protetor lá por melhor que você disser porque os teus tamponantes não vão agir inferiormente a não ser que o paciente fique em decúbito lateral e muitas vezes eles não ficam você tem que confiar no paciente sabe não é simples isso e é um procedimento que você faz na cirurgia em 40 minutos 45 às vezes mais seja uma hora mas que você ganha a cirurgia eu acho que é importante isso se alguém quiser fazer mais algum comentário e foi mostrado em uma discussão de evolução de casos cirúrgicos que a melhor evolução quando o descolamento é inferior o esplante escleral ele auxilia bastante no resultado foi algumas reuniões anteriores aí que você propôs acho Sérgio sim sim né eu acho muito importante dá trabalho dá trabalho fazer vitré dá muito menos trabalho é muito importante é muito importante né então mas mas foi foi ótima discussão sobre o perflu aí tá e as várias técnicas que a gente pode usar pode ter em mão pra 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 fazer pra absorver esse né remover o perflu algum outro comentário Helio você quer finalizar aí Felipe era isso mesmo que eu tinha pra mostrar porque o OCT no final algum outro comentário a gente pode fechar Helio não é isso era pra mostrar uma técnica alternativa só mas essa a técnica de ir direto lá pra aspirar realmente é a que é mais utilizada mesmo pra mostrar que perflu contra perflu ele mobiliza ótimo excelente excelente então ótimo obrigado Felipe obrigado Helio ótimo ótima apresentação então é isso acho que todas as apresentações foram ótimas a gente aprendeu bastante e quinta-feira que vem a gente tem outra reunião e eu queria agradecer a todos aí que participaram que assistiram que comentaram boa sexta-feira e bom final de semana pra vocês e a gente se vê então na semana que vem tá bom um abração pra todos tá abraço tchau tchau